Adolescentes são fantásticos. Existe uma sinceridade inata com a das crianças, mas com questionamentos muito mais profundos. Esses dias, no início de uma aula, um aluno desabafou na frente de toda a sala. Sônia, como você tem provas de que tudo isso não é uma mentira? Como essa pergunta me pegou totalmente de surpresa, não tinha nada a ver com o assunto, eu pedi a explicação de o que era esse isso que era mentira. Ele respondeu que Jesus realmente existiu. Será que não foi uma mentira? Existe uma frase entre os ateus. Para afirmações surpreendentes, necessita-se de evidências surpreendentes. Por exemplo, se eu proclamasse para o mundo que eu fui abduzida por alienígenas, isso seria uma afirmação fascinante. Mas junto com a afirmação, teriam que vir evidências para isso. Eu posso garantir tranquilamente aqui que o cristianismo faz afirmações extremamente surpreendentes. Uma delas, e certamente a mais importante, é que existiu no primeiro século da era cristã um homem chamado Jesus, que foi o próprio Deus aqui na Terra. Se você parar para pensar, vai entender que essa declaração é muito incrível. Não apenas um homem bom, não apenas um pacifista, e nem mesmo apenas um profeta, mas Deus em carne. Mas, para podermos fazer essa afirmação secundária, o meu aluno e todos os habitantes da Terra têm o direito de ter a afirmação primária respondida. Será que esse Jesus realmente existiu? Ou ele foi apenas uma invenção da mente humana extremamente fértil? Para você ter certeza que alguém existiu ou algum fato aconteceu na história, a primeira evidência que se procura são as testemunhas oculares. No caso Nardone, que aconteceu aqui no Brasil em 2008, em que supostamente o pai e a madrasta de uma menina chamada Isabela jogaram-na pela janela do sexto andar do prédio em que morava. Mas, o processo se estendeu muito e de forma muito mais difícil, justamente porque o julgamento não apresentou testemunhas oculares. Ou seja, alguém que tenha visto o assassinato acontecer. Vamos analisar então as testemunhas oculares que afirmam que Jesus de Nazaré realmente existiu. Na Bíblia, existem quatro livros de homens que afirmaram presenciar os últimos anos de Jesus, inclusive seus milagres, morte e até ressurreição. São eles os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Dois deles eram discípulos diretos de Jesus, Mateus e João. Os outros dois escreveram de acordo com o testemunho de dois importantes personagens do cristianismo. O livro de Marcos foi escrito de acordo com as declarações do discípulo Pedro e o livro de Lucas de acordo com os relatos de Paulo. Mas como que a gente tem certeza que foram eles mesmos que escreveram e não outros falsos contadores de histórias? A autoria dos evangelhos não foi motivo de disputa. Ou seja, ninguém duvidou em algum momento de que eles tenham escrito esses livros. Até porque o fato de ter sido eles que escreveram é algo difícil de ter inventado. Sabe por quê? Vamos pegar Lucas e Marcos, por exemplo. Se alguém fosse inventar um nome para escrever os evangelhos, certamente seriam aqueles que eram mais famosos, os mais pertos de Jesus, um dos doze discípulos, por exemplo. Mas estes nem mesmo faziam parte do grupo mais achegado dele. Olha para Mateus também, cobrador de impostos. Se existia um grupo de pessoas odiado no primeiro século, eram os cobradores de impostos. Péssima forma de fazer propaganda do evangelho, não acha? O que também colabora muito com a ideia de que foram estes mesmos que escreveram os evangelhos é o relato de Papias em 125 d.C. e de Ireneu em 180 d.C. Estes dois foram cristãos primitivos que confirmaram que Marcos escreveu com precisão o que Pedro testemunhara pessoalmente, que Lucas pôs no livro o que Paulo havia pregado e que Mateus e João basearam-se no seu próprio testemunho para escrever seus evangelhos. Ou seja, podemos ter um certo grau de certeza que os autores dos primeiros quatro livros do Novo Testamento são baseados em testemunhas oculares da vida de Jesus. E agora resta a pergunta. E como podemos ter certeza que esses homens vão inventar uma mentira contando com diversos detalhes interessantes, mas com o objetivo final de montar uma religião e serem famosos? Se passarmos esses homens por alguns testes, vamos saber a resposta. Primeiro lugar e primeiro teste, o tempo. Muitos críticos dizem que o relato original da vida de Jesus sofreu inúmeras mudanças e foram acrescentados muitos mitos à verdadeira vida que Jesus levou. Por isso, dizem eles que surgiram os milagres e a ideia de que Jesus era Deus. Bom, o evangelho mais antigo dos quatro é provavelmente o evangelho de Marcos. A estimativa mais flexível diz que ele foi escrito por volta de 70 d.C. Apesar de que, só entre nós aqui, o achado do fragmento do papiro 7Q5, na caverna 7 de Cunhã, datado do ano 50 d.C., é de Marcos 6, versículos 52 a 53. Por mais que pareça muito tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus, que foi em 31 d.C., perceba que essas datas ainda estão dentro do período de vida das testemunhas oculares da vida de Jesus. Assim, se qualquer coisa estivesse diferente daquilo que as testemunhas viram, principalmente aqueles que eram contra o cristianismo na época, poderiam facilmente mudar o que estava escrito lá ou até eliminar o evangelho. Além disso, vamos comparar com os escritos a respeito de Alexandre o Grande. As duas biografias mais antigas a respeito dele são de Ariano e Plutarco, 400 anos depois da morte de Alexandre. E comparando essas biografias com aquelas feitas com o decorrer dos anos, os mitos a respeito da vida dele começaram a aparecer apenas 600 anos depois de sua morte. Durante 500 anos, a história permaneceu intacta. Agora, comparando uma diferença de 20 a 40 anos com 600 anos, a história de Jesus foi praticamente notícia de jornal nacional do mesmo dia. O segundo teste é o da memória. Mesmo agora, sabendo do curto espaço de tempo entre a morte de Jesus e o primeiro relato escrito de sua vida, a dúvida continua. Será que os discípulos que relataram sobre os detalhes de sua vida conseguiram conservar intactas as informações? Não sei você, mas...